A manifestação começou em frente à prefeitura por volta das 10 horas da manhã, onde vários líderes comunitários se reuniram para reivindicar seus direitos. Eu converso agora com o Platinir Nunes, que pode falar pra gente quais são essas reivindicações. As nossas reivindicações, primeiro, é sobre a cesta-base que não foram para as comunidades. Passamos seis meses de pandemia, a cesta não chegaram à comunidade. A sociedade se viu que fez um trabalho de doação. As vacinas para nossas crianças não chegou, os testes não chegou nas comunidades. Sem falar que a gente fez um TAC, Termo de Ajuste de Conduta, com a prefeitura, para não ter reintegração na pandemia. Já teve seis reintegrações. Isso vem acontecendo com frequência. Outra reivindicação também com relação ao trabalho, à educação, que a gente viu aqui algumas placas que as pessoas estão insatisfeitas. Como foi o distanciamento social, a situação da pandemia, teve um grande afastamento dos empregos, e aí o que acontece? As pessoas voltaram para as comunidades novamente. A cidade ribeirana estava em um patamar, agora chegou em outro. Então nós temos uma cidade de Jardinop, dentro de Ribeirão, fora da moradia. E o prefeito desrespeitando, fazendo reintegrações truculentas, contratando policiais municipais para fazer integrações. Quais as comunidades que estão participando aqui hoje? Hoje estão a comunidade do bem, a cidade locomotiva, cidade dos trabalhadores, Jardim Itaú, Sete Curva, MST, movimento Campo Cidade Paulo Botelho e outros. E quais são as situações que vocês precisam resolver imediatamente, principalmente com relação à pandemia, que tem sido mais agravadas? O mais importante hoje para nós, das comunidades, é o teste massa para as crianças, porque querendo voltar para a escola, e a situação das cestas básicas, porque as pessoas da comunidade não têm emprego. Então precisa do jeito das cestas básicas, porque a Associação Civil já doaram para a gente seis meses, e o prefeito não fez, a sociedade civil fez. E com relação à água, como está a situação? A água, o da herbe está cortando as águas das comunidades também, e eu acho que não vai ser diferente com a luz, com a força, e isso aí está dificultando a vida dos moradores das comunidades, fazendo com que os moradores entrem em desespero, e a situação cada dia fica pior.